Jovenzinhas e jovenzinhas, começando então mais um episódio aqui do nosso Rumo à Glória no FIFA 21 Ultimate Team. E aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 21 pra vocês e mais um episódio da nossa série sem FIFA Points aqui que vocês estão acostumados quase que diariamente, né? Muito obrigado pelo apoio de todos com a série. Algumas coisas que eu tenho pra atualizar vocês. A gente fez um BPM e realmente o BPM, por causa dos DMS de nações e ligas que estão ativos, ele tá virando bastante. A maioria dos jogadores bronze estão vendendo e algumas nacionalidades, se você consegue tirar o jogador, vale bastante. Eu acho que a gente tirou um jogador da Finlândia que até já passou e eu queria mostrar ele pra vocês. Porque é esse aqui, que a gente vendeu por R$5.500. Na verdade eu até listei ele um pouco mais baixo, acho que ele venderia por R$6.000, tá galera? E aí paga tipo 15 packs de bronze. Então o BPM tá valendo sim, a gente abriu alguns packs, não foram muitos. A gente tava com 44 mil moedas, tamo com quase 50 mil agora e deve ter coisa que não vendeu, tá vendo? Isso aqui ainda não vendeu, então eu vou relistar. Provavelmente a gente, quando vender tudo, a gente vai ter lucrado ali uns 7, 8 mil moedas. E não foi muito pack, tá galera? Então tá valendo aí pra quem quiser fazer e quem tiver o tempo, né? E a gente fez aqui antes do conteúdo. Temos recompensas, galera, do Squad Battles pra abrir. Eu não sei que ranking que é, porque tem que ir aqui em jogar. Foi Squad Battles que a gente jogou por missão, mas foi bastante partida. Deu só prata 3, porque acho que bastante gente jogou também. Então o prata 3 é somente moedas, né galera? Não tem pack, certo? Ou tem? Não tem? Eu nem sei que pack que é do prata 3, desculpa. É um pacote ouro e um pacote ouro premium, tá? Eu vou mostrar pra vocês a nossa prévia dos packs também que a gente fez. Porque resetou os packs promocionais da loja. Não teve lightning round, eu não sei se de segunda-feira tem. Eu não tô acostumado aos horários do lightning round. Mas a gente fez a prévia e não veio nada de bom, nada que compensasse a gente abrir o pack. Mas eu vou mostrar pra vocês só pelo caráter de informação mesmo. Tem Arcon no grupo? Tá, beleza, Tarsize. Tá. E um pacote ouro premium aqui, vamos lá. Então, beleza, o pacote ouro premium não é nada também. Nossas recompensas aí por algumas partidas de squad. Show. Vamos dar quick sell nisso aqui também. Esse uniforme do Braga é um bonito uniforme. Não vende. Eu vou ficar com ele, vou mandar pro clube. E beleza. Vai pro clube. Show de bola. Vou mostrar pra vocês então, galera, rapidão. Como é que ficou nossa prévia? Já tava aqui, Pelé. Desculpa. Dos pacotes promocionais, tá, galera? Então, pacotes promocionais. O pacote ouro premium de jogadores, nossa prévia, foi o Gotze. E mais um monte de coisa que não compensa os 25 mil. O pacote ouro prime de jogadores foi o Ressusnavas, que também não paga os 45 mil. E o pacote de 50 mil foi ainda pior que o de 45, né? Foi o Costit 83. Então, nenhum desses três packs compensa. Amanhã, o pacote vai expirar em 22 horas e 16 minutos. Então, amanhã, a gente vai ter mais prévias aqui de pacote promocional. Bele? Galera, a EA mandou um escolha de jogador 85+, aqui, por um time 84 com um informe ou um TOTS. Nós vamos fazer... A gente abriu isso aqui do pessoal lá do Telegram e já foi pro YouTube antes do que vocês estão vendo isso aqui. O retorno não foi tão bom, tá? Mas a gente acredita no coração das cartas e nós vamos fazer isso aqui pra... Mandar e ver se a gente consegue imitar. Beleza, galera? Então, tá aí certinho. Tá no limite. É tudo o primeiro dono isso aqui. A maioria das coisas são inegociáveis. E vamos mandar? Vamos ver, né, galera? Pro Epic 85+, ou uma forragem boa pra recuperar uma boa parte desse time 84, ou, obviamente, um Fute Festival, que é o que a gente espera nisso aqui, do time 2. Então, vamos lá. Cliquei. Foi. Um 89 não chega a pagar, né, galera? Foram três 85 e um 89. Obviamente que podia ser muito pior, mas um 89 não segura esse time 84, não. Ainda falta. Sérgio Ramos 89. Vem logo o fim de uma era dele, hein, chat? Nossa. Fim de uma era do Sérgio Ramos vai ser insano, né? Galera, bem-vindos de volta pro nosso Rumo à Glória. A gente tá gravando a continuação do episódio no dia seguinte, né? Porque não teve conteúdo suficiente no dia 21. Então, estamos aqui no dia 22. A EA mandou muita coisa. Hoje, ela mandou o Melhoria Triple 87+, que a gente vai fazer. A gente vai ver se a gente vai tirar coisa boa aqui. Então, por um time 85, que é bem justo. Como eu falei no vídeo que saiu no dia 22. Provavelmente vocês estão vendo esse vídeo no dia 23, né? Eu falei no vídeo do conteúdo do dia 22 que, mesmo que você tire 3,87, você perde pouquíssimo aqui. Então, o preço veio bem justo mesmo, tá? Pra todo mundo poder arriscar aqui nesse Melhoria Tripla 87+, pela chance de tirar um Foot Festival. É o que nós vamos fazer. Tudo primeiro dono, alguns negociáveis, a maioria inegociável, como vocês podem ver. Beleza, galera? E vamos mandar. 3 jogadores 87+, então. Como vocês já estão acostumados, não pode vir a Icon aqui, mas pode vir jogador especial Foot Festival. Beleza, galera? Então, vamos lá. Para a loja ver se a gente tira alguma coisa boa aqui, hein? Pode ir lá, galera? Vamos lá. Foi. Eu não abri ainda dos viewers, eu tô abrindo o nosso primeiro, tá? Então, vai ser uma surpresa isso aqui. É Foot Festival! Vambora! Ele é 93! Forragem? Ele é forragem, mas tá bom o overchat. Por um time 85? Agora, eu não sei se eu vou usar ele em DM. A carta dele nem é ruim. Mas... Eu acho que ele é preço de forragem, esse cara, não é? Mas o over dele tá bom. É o rei dos impedimentos. Ele já veio e chegou impedido aqui já. E ainda veio um 88 e aí depois um 87, né? Um 93, um 88 e um 87, chat. Por forragem, isso aqui já compensou. Quanto que ele é no mercado? Ele é totalmente forragem mesmo, o Morata. Como eu tinha antecipado. É, a Espanha não vai upar muito, né? Ele linka o Delete. Verdade, linka o Delete. Agora, eu não sei o quão boa essa carta é. Alta, alta. 4 barra 4. Com o motor, nós estamos falando de 91 de aceleração. 99 de pique, 93 de agilidade, 92 de equilíbrio, 99 de condução. Ele não tem traits. A falta de traits desse cara, ele não tem um chute colocado, não tem um firula, alguma coisa assim. Vai deixar ele um tanking game, né? Uma carreta, né? A gente sabe como é que é quando o cara não tem os traits. Ele fica pesado, não tem jeito. Ele tem 1,90 de altura ainda, né? E o alta, alta. Qual que é o fôlego dele, chat? 90 de fôlego. O alta, alta, deve aguentar, né? Bom, depois a gente decide, né? Se esse cara vai acabar indo em DME ou não. Galera, vocês estão olhando esse time aqui e devem estar se preocupando, se perguntando, desculpa, como, o porquê que a gente vai usar, né? Esses jogadores aqui. Na verdade, é um esboço, por quê? A EA mandou um objetivo por player pick extra na Weekend League, que eu vou mostrar pra vocês aqui. A gente até cobriu isso no vídeo que a gente fez pro YouTube, né? E no objetivo por player pick extra, que é a Weekend League Plus, a gente tem que vencer 7, 12, 15 partidas da Weekend League, utilizando 8 jogadores franceses nos titulares, pra gente ganhar 3 player pick de totes a mais, o que é muito interessante, né? Então, obviamente isso aqui não é limitado à Liga Maior, não é totes deluxe, é qualquer totes, mas pode vir Liga Maior. Então, a gente meio que esboçou com o que a gente tem no clube, gastando o mínimo possível, né? A gente usaria o Sambia 74, que é, sim, uma carta muito abaixo, né? Do nível atual do jogo. A gente teria que usar o ambidestro dos objetivos, o Varane que a gente tem e o Luiz que a gente tem já no clube, os dois, tá, galera? Os dois são inegociáveis. Teria que comprar o Mendy, e aí teria os 8 franceses aqui, teria 3 jogadores com 8 de química, o Suárez, o Gotze e o Joshua Kimmich. Então, isso aqui é só um esboço, galera. Por quê? Porque até quinta-feira, quinta-feira vai ter recompensa de novo, a gente tem garantido 2 player pick deluxe, pode ser que venha francês, então pode ser que isso aqui mude. E a gente pode também abrir o bolso e comprar outros jogadores melhores. O grande problema é que os franceses que são meta no mercado, que são utilizáveis e bons, todos estourando de preço. Subiram muito, né? Então, quanto mais a gente gastar, mais a gente vai perder, porque depois da Weekend League, quando todo mundo começar a vender esses franceses e fazer penicel, eles vão voltar para o preço que eles estavam antes, então todo mundo vai perder muito dinheiro. Então, por isso que eu estou mostrando isso aqui para vocês, é meio que um esboço, né? E vamos torcer para que na quinta-feira a gente consiga nas recompensas alguma coisa para deixar isso aqui ainda mais forte. O que a gente pode fazer também é buscar jogadores tots franceses que não são tão meta e que não subiram tanto. Se eu mostrar para vocês aqui o francês tots, eu nem sei quem vai ser o mais barato, tá, galera? Mas pelo menos tots a gente tem a certeza de que vai ser um jogador com bons números, mas tudo deve ter subido, né? Deve estar tudo muito alto, tá vendo? Eu nem sei qual deve ser o tots francês mais barato, mas você vê, ó. O Laborde, o Tardio, eles começam a aparecer aqui na faixa de quanto? 50, 60 mil? Nem isso, na verdade, até mais. Deixa eu tirar o volante aqui. São os caras que não são tão bons. Deixa eu colocar francês de novo, galera, para a gente ver o preço certinho. Então você vê, na faixa ali de 54, 55, começa a aparecer o Eduard, o Tardio. Então vamos ver, vamos ver o que a gente vai fazer, tá, galera? E depois eu mostro para vocês, a gente vai acompanhando isso aí. Galera, vamos fazer aqui o desafio do festival de futebol que saiu hoje, porque o pack é um pack bom e a gente tinha tudo no clube, tá? A maioria é inegociável, se não tudo. Acho que tudo é inegociável. Não, só o Poulsen que é inegociável. Não compramos nada, é meio chatinho porque é 80 de classificação, 95 de entrosamento. Mas a gente vai ter um pacote Ouro Premium Jumbo de jogadores, que é um bom pack porque dá 24 jogadores ouro, sendo 7 raros, podendo vir, obviamente, jogador futebol. Então, vamos lá, bora. Não é nem andador, é somente um telãozinho ouro. Forragem? É um 80... Nossa, é o pior telão possível, 83, o Tadit. Até para Link, ele é um dos piores possíveis. Mas havia um monte de jogador aí para lotar o clube. 2, 83, 1, 80. 4 itens dupe que nós vamos trocar agora e ver se a gente faz alguma coisa com eles. Galera, a gente vai fazer aqui um 81, 87 com as dupes inegociáveis para não descartar, tá? Mostrando para vocês aí, primeiro dono inegociável tudo. E a gente consegue reaproveitar isso aqui no 81, 87, que é uma escolha de jogador ainda, né? E tentar farmar forragem. Então, é limitado, não pode vir footfestival, mas a gente aproveita para não dar quickcell nesses jogadores. Então, vai tudo para o clube, pick 81, 87. Quem vem? Tá, eu vou pegar o Dembélé porque ele é francês, cara. Não, eu não vou precisar dele não, gente. O Dembélé, se a gente precisar, a gente compra. É melhor pegar a forragem, né? Não, eu vou pegar. Vai que eu precise ir para ele ir para o time da Weekend League, gente. Eu vou pegar só porque ele é francês lá do play-pick extra, entendeu? Galera, nós vamos fazer um DMA de um jogador que pede dois informes e nós temos só um informe no clube. E os informes estão muito caros. De tal maneira que compensa mais você fazer um melhoria Team of the Week aqui com jogador 8-3, 8-2 e 8-1, porque é um time 82. Então, nós vamos fazer um melhoria Team of the Week aqui. Bem tranquilo. Esse que a gente comprou não foi comprado agora, tá, galera? Foi comprado em outra oportunidade. Mas a gente vai mandar ele aqui de qualquer maneira. Então, feito. Se a gente tirar um over alto, é melhor porque vai abater mais do que a gente precisa mandar no DMA desse jogador aqui. Eu já vou mostrar para vocês quem é, mas se for ruim também o over não é o fim do mundo. Então, vamos lá, galera. Jogador da Seleção da Semana, Team of the Week. É andador. Então, é pelo menos um 84. Excelente. Belga. Goleiro. Uou! 89 ou 90? 91, velho! Caramba, chat! Valeu a pena demais. Olha isso. 91 de over. Excelente, manos. Caramba, quanto que é um Inf 91 no mercado? Olha isso! É mais de 100 mil, chat! Nossa! Essa foi uma grande cagada, velho. Galera, decidi fazer mais um porque esse DMA que a gente vai fazer, acho que ele nem precisa do Courtois. Nem precisava de um over tão alto. Então, a gente segura ele para um outro DMA, que acho que compensa mais. Vocês vão entender melhor. Então, a gente está mandando tudo o que a gente tem no clube aqui. Duas coisas compradas que não foram compradas agora. Eu nem lembro quando a gente comprou, tá, galera? Para ser bem sincero. Mas está aí. Mais um Team of the Week, então. Vamos mandar. Vamos ver se a EA vai ajudar de novo, né? Se vai dar uma cagada de novo. Mas se vier alguma coisa na faixa ali de 82, 83 para cima, já ajuda. Mas é óbvio, né? Que um andador 84 aqui seria top. Tá, não é andador. Então, um 82, 81 já ajuda. É o Wilton. Acho que ele é 83, não é? 81. Ah, tá bom. Tá bom. 81 é respeitável, chat. Então, tá bom. Beleza. Vamos mandar para o clube e vamos lá fazer o DMA. Galera, acabou que a gente vai mandar o Courtois aqui. A gente tinha montado o DMA do Lindelof. A gente decidiu fazer ele usando o Morata. Estava o Morata, o Busquets. Aí a gente ia mandar o Enfarm 81 e o Enfarm 76 para guardar o Courtois. Só que o Morata tem ainda uma chance pequena, mas tem dele o pá. E é uma carta live. E dá um pouco de dó de mandar. Aí a gente falou, por que não mandar logo o Courtois e esse cara e completar o resto do time com jogador de carta base? Então, vamos fazer dessa maneira. Provavelmente o Morata vai acabar indo no DMA do Tierney, porque a gente está fazendo o Lindelof. Porque nós vamos fazer o Tierney. E por que nós estamos fazendo o Lindelof antes? Porque o Lindelof vai expirar amanhã. O Tierney a gente tem sete dias para fazer. E ele é mais caro. É um time 88. Então, por isso, tá galera? Está no limite. Vai chegar para nós. O Lindelof vai linkar. Eu já queria fazer o Lindelof, porque a carta é boa. Quando eu jogo contra ele na Weekend League, é jogo difícil. Então, nós vamos mandar e vai chegar para nós o Victor Lindelof 94 de over, tá galera? Eu acho que ele, junto com o José Maria Jimenez, formam uma boa zaga. E talvez a melhor zaga que a gente tenha hoje no clube. Melhor que o Vidit. Melhor que o Piquet. Considerando o conjunto da obra, tá? Então, chegou para nós aí o Lindelof, galera. Excelente. Galera, então, mostrando para vocês só um esboço de como é que vai ficar mais ou menos o time com o Lindelof e com o Tierney, tá? A gente vai voltar o Bruno Fernandes para o time para ser MC na 4-1-2-1-2. E ser, provavelmente, segundo volante na 4-2-3-1. Eu acho que ele é um pouquinho abaixo do nível de jogo que a gente joga hoje. Mas é o link que a gente tem para o Lindelof e eu acho que essa linha de defesa é a mais forte que a gente consegue montar com o que a gente tem no clube, tá? E todo mundo teria química, teria 10 de química quando a gente ajustasse as posições. E a gente teria uma vaga aqui para jogar com 8 de química para um cara para ser meia na 4-1-2-1-2 e ME ou MD na 4-2-3-1. Então, poderia ser qualquer um, porque qualquer cara tendo um soft link do Maquilele com lealdade e com a liga do manager vai ficar com 8. Então, pode ser o Godse, pode ser o Tevez, pode ser o Iniesta, pode ser o Coutinho, pode ser o Rooney, pode ser basicamente qualquer cara que faça essas funções. Eu acho que o melhor que a gente tem é o Godse. Então, se a gente trocasse todas as posições com o Pericles, com ele diviser, todo mundo ficaria com 10, menos o Godse, que ficaria com 8. Então, é isso. E se for um jogador francês, também fica com 10, né? Porque vai ter o Strong do Maquilele e o Soft do Mbappé. O time não está fechado ainda, é só um esboço mesmo e a gente vai ver no dia das recompensas. Vai que a gente tire alguma coisa, né? Mas é basicamente isso que a gente está pensando em montar. E aí, no dia das recompensas, provavelmente a gente vai fazer também o DMA do Tierney, que é um time 88. A gente não tem como fazer agora, nesse exato momento. Eu vou mostrar para vocês o quanto longe a gente está. Se a gente gastasse as coins, a gente acho que até conseguiria fazer, mas não tem porquê falir o caixa. A gente consegue provavelmente fazer com o inegociável, tá, galera? Então, aqui em jogadores da Escócia, o Tierney, o quão longe a gente está. Eu coloquei tudo que a gente tem aqui, que a gente poderia mandar. E coloquei 3,83 e 1,82 e isso dá 86 de classificação. Então, a gente teria que subir esse 82, provavelmente por um 92, 91, que custa no mercado uns 60, 70 mil, creio eu. E talvez esse 1 dos 83 para um outro over. Não sei. Não está tão longe. Então, a gente vê quando a gente fizer e completa o time. Beleza, galera? Então, é isso por hoje do nosso Rumo à Glória. Obrigado pelo carinho de todos e pelo apoio. Tamo junto. Acredite nos seus sonhos e nunca desista. E um abraço do Pelegrino. E um abraço do Pelegrino.